Ontem retornei Ouvi os teus risos que eram vindos E uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei ali Estou aqui e eu chorei, chorei O mar só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei, chamei ali Estou aqui e eu chorei, chorei O mar só por ti Sei que eu vi O sino ao longe Que anunciava O amanhecer E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar só por ti E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar só por ti E eu chamei, chamei O mar só por ti O mar só por ti Obrigado.